Na resenha é gentil de provocar, comigo é a gente de sufoca Pra mim não que eu já te conheço, então para tá feio se toca E no pé é um novo Spring Blade, e quem tá do meu lado se sente E perreco comigo nem tente, eu sofri a minha pegada é quente Na resenha a gente te provoca, comigo é a gente de sufoca Pra mim não que eu já te conheço, então para tá feio se toca E no pé é um novo Spring Blade, e quem tá do meu lado se sente E perreco comigo nem tente, eu sofri a minha pegada é quente Tem amante também, tem fiel, quer presente eu sou papai noel Eu tô doce, minha mãe passou mel, eu não sou Deus mas te levo pro céu Meu sorriso sempre te conquista, se tem dúvida não se arrisca A minha vida não veio com placa, pra visitar Na balada nós é camarote, se contenta porque o bonde pode Ser perreco não paga de loque, no rasante atraquei de amaroque E na praia é pinhão de jet, só não gruda que eu não sou chiclete Não precisa cuidar da minha vida, eu te dou um gato, ele tem sete Pera a bip e o dinheiro voou, menos eca que mais amor Então faz um favor, multiplica senhor, pelo amor de Deus aí eu dou valor Na resenha a gente não te provoca, comigo é a gente sufoca Pra mim não que eu já te conheço, então para tá feio se toca E no pé é um novo Spring Blade, e quem tá do meu lado se sente E perreco comigo nem tente, eu sofri a minha pegada é quente Na resenha a gente te provoca, comigo é a gente sufoca Pra mim não que eu já te conheço, então para tá feio se toca E no pé é um novo Spring Blade, e quem tá do meu lado se sente E perreco comigo nem tente, eu sofri a minha pegada é quente E perreco comigo nem tente, eu sofri a minha pegada é quente Eu sofri a minha pegada é quente Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZicaFuck.net, o terror da divulgação Tá ligado?